Olá, estudantes da Escola Fênix! Tudo bem com vocês? Professora Erika, nessa terça-feira maravilhosa, sejam todos bem-vindos ao canal aqui da escola. É muito bom ter você aqui assistindo as aulas, fazendo as atividades. Tenho certeza que está sendo uma experiência maravilhosa, não é mesmo? Pessoal, logo, logo estaremos juntos, hein? Mas, por enquanto, vamos continuar nos encontrando aqui todos os dias. Tem aula no canal, 8 horas da manhã e 1 hora da tarde. Todos os professores trazendo conteúdo, atividade, informação, falando de datas comemorativas. Então, não perca as aulas, não perca, combinado? Gente, hoje é um dia muito especial, mas primeiro vamos ver nosso calendário. Hoje é... Terça-feira, dia 15 de junho de 2021. 21, 15 de junho, metade do mês de junho. Olha lá! O mês de junho, que é o mês das festas juninas, né? Infelizmente, esse ano tem que ser online. Mas a professora Erika, na semana que vem, já vai começar a trazer várias atividades aqui. E a gente vai matar um pouquinho essa saudade de festa junina, tá bom? Pessoal, vamos dar continuidade à nossa atividade? Onde está o nosso ciclo da vida? Oba! Olha lá! Estamos fazendo arte! Então, nós estamos fazendo o ciclo da vida. A nossa lagarta, desde então, está descansando no casulo, desde a semana passada, não é mesmo? Então, ela saiu daqui e foi para o casulo. Mas essa semana, até na hora dela se transformar, em uma linda borboleta. Ah, isso aí, gente! Então, nós vamos terminar essa semana o nosso ciclo da vida. Então, vai ter muita atividade legal, vai ter contação de história. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Combinado? Então, vamos lá, pessoal! Hoje, nós vamos fazer o quê, professora? Gente, nós vamos pegar a outra parte, porque na semana passada a gente cortou o rolinho de papel higiênico em dois. E a gente fez duas partes. A outra parte, né? A primeira parte dele, a gente transformou no nosso casulo, que está descansando a nossa lagarta, correto? Sim! Agora, a outra parte, ó, vai ser o corpo da nossa borboleta. Você faça um quadradinho, tá? Corta ele em quadradinho. E aqui vai ser a base do corpo da borboleta. Amanhã, a gente vai fazer as asas. Combinado? Então, olha lá, pessoal, ó. Aqui, né? O nosso quadradinho. Então, agora, vamos colorir. Vamos transformar uma borboleta linda, colorida. Pegar todas as canetinhas e deixá-la bem colorida. Combinado? Vem comigo! Vamos fazer essa atividade juntos. Bom, pessoal, tirei todas as minhas canetinhas. Olha lá quantas canetinhas, gente! Porque eu quero a minha borboleta bem colorida. Então, como que a gente vai fazer? Esse aqui é o corpo da nossa borboleta, certo? A gente também vai fazer o seguinte. Esse corpo dessa borboleta vai ficar super colorido, muito bonito. Então, ó, pessoal. Então, você vai, ó. A professora vai pegar régua. Por quê? Porque ela, na verdade, vão ser camadas, tá? Uma camada rosa, por exemplo, ó. Agora, professora, ó. Uma camada. Essa aqui tá mais pra um laranja. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Ó. Então, você vai pintar. A professora quer o corpo da borboleta bem colorido, tá? Esse aqui é o corpo. E a professora já tá deixando a cola quente esquentar, pessoal. Por quê? Porque a gente vai colar como colamos o casulo, tá? Essa atividade é muito legal, essa borboleta. Que pena que a gente não tá na escola pra gente fazer junto. Mas essa atividade é maravilhosa. Maravilhosa, tá? Eu espero que vocês consigam fazer aí na casa de vocês. E agora, próxima parte da borboleta verde do corpo, né, pessoal? Então, ó. A professora tá deixando ela bem colorida. Ó. Tem que, às vezes, pessoal, tem que pintar mais do que uma vez. A professora explicou pra vocês que o papel higiênico, ele é um pouco mais durinho, né? Então, às vezes, ó, pra pegar a cor, tem que pintar mais de uma vez. Então, ó. Verde. Vamos pintar de amarelo, ó. Uma faixa amarela. Não sei se dá pra ver bem aí no vídeo. Ó. Vai ficar bem colorida, bem linda. Olha lá. Ó, amarelo. E agora? Vamos pintar de vermelho? Vamos ver. Nosso vermelho. Ó. Ó, tão vendo o que a professora marca, ó? Pra pintar bem dentro, pessoal, ó. Pra ficar bonito, né? Nossa borboleta ficar bonita, né? A professora faz um risco em cima, um risco embaixo e pinta dentro, tá? Pessoal, muito fácil de fazer, rápido, fácil, corpinho, não tem segredo. Ó, vermelho. E agora, roxo? Vamos pintar de roxo. Só tem mais dois aqui. Então, vai ser roxo e azul, tá? Então, ó. Roxo. Ó. Roxo. E por último, azul, tá, pessoal? Ó. Então, ó. Pinta dentro. Roxo. Ó, ficou bem roxo. E agora, por último, vamos finalizar com azul o corpo da nossa borboleta? Então, vamos lá, pessoal. Então, tampando, né? Vai usando e vai tampando, ó. E agora, por último, azul. Ela ficou bem colorida, ficou bem bonita mesmo. Olha lá. Olha lá. Azul! Olha que azul bonito, gente. Olha lá. Aí, ficou o nosso casulo, ó. Tão vendo? Quer dizer, o corpo da borboleta. Desculpa. Agora, nós vamos colar. Vamos lá? Bom, pessoal. Então, a professora colou a base do corpo da nossa borboleta. E amanhã, nós vamos juntos fazer as asas. Isso mesmo. Quem é que está ansioso aí para terminar as asas e fazê-la de uma linda borboleta? Eu estou ansiosa. E você? Então, até amanhã e não perca a nossa aula. Tchau! Tchau. Tchau.